O estado do Amazonas vai receber do Ministério da Saúde 3 milhões de reais para o controle da epidemia de HIV AIDS no estado. As taxas de detecção, ou seja, de novos diagnósticos da doença, aumentaram mais do que em outros estados brasileiros. No último ano, para cada grupo de 100 mil habitantes amazonenses, 29 casos foram descobertos. A média nacional é de 20 diagnósticos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em decorrência da AIDS no estado do Amazonas também é maior do que a média nacional. Os recursos do governo federal, que serão repassados para a Secretaria de Saúde do estado e dos municípios com maior número de casos, vão ser utilizados para ações de vigilância, prevenção e controle da epidemia. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto